Música Nós voltamos do intervalo agora com o quadro de orientação profissional, recebemos de novo a professora Maria Delade Pessini. Professora, hoje a gente vai falar sobre o indivíduo alvo da orientação profissional, como é que ele se comporta, como é que é ele nos dias atuais? Nós podemos dizer que esse sujeito hoje da orientação, ele na realidade, a gente até costuma dizer assim, que ele nasce plugado, que ele está conectado a uma série de informações que a internet oferece, os telefones celulares, ele vive ligado a chats. E na realidade é assim, é esse sujeito que está lá, dentro do seu quarto, no seu resíduo, lá na sua residência, conectado a uma série de coisas, basta ele com o mouse, um toque no mouse dele, ele abre N janelas, mas que ao mesmo tempo a gente costuma dizer assim, ele está conectado e não está, porque de que modo que ele usufrui de todas essas informações, que ele consegue resgatar via internet, via e-mail, né? E isso daí traz para ele uma angústia muito grande. E isso, em contrapartida, muitas vezes, faz com que ele tenha dificuldade na hora de escolher uma profissão, porque a mesma coisa na profissão, ele precisa saber processar as informações que ele recebe desse mundo, né? Lá fora, e é o que ocorre na vida particular dele. Ao mesmo tempo que ele está ligado a um monte de coisa, ele não está. Esse mundo que ele vive, esse jovem que está nos assistindo agora, interfere na escolha profissional? Interfere, né? Ao mesmo tempo que a rede da internet, ela veio para, de fato, favorecer, porque fornece uma série de informações com relação a esse mundo, que é o mundo pelo qual ele deve escolher a sua profissão, ele não tem toda uma preparação para usufruir da melhor maneira desse mundo, né? Então, assim, vem sempre aquele questionamento. Será que, de fato, ele busca todas as informações que precisa, mesmo tendo esse aparato da tecnologia? Ok, professora. Muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. E você confere agora, na sequência, o quadro de apresentação profissional com a professora Nisseia, do curso de administração. No quadro de apresentação profissional de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, um dos mais importantes, diria, no processo seletivo de alguma empresa, né, professora? Que é o currículo. Eu queria perguntar para você, em primeiro lugar, como é que se faz um currículo resumido ou completo? Como é que se usa? Bom, o currículo resumido é um currículo onde o candidato apresenta os pontos principais, os seus talentos principais e a sua formação, né, nesse caso, é a formação principal. Principalmente, né, fazendo uma redundância aqui, focando aquilo que é de interesse do cargo para o qual ele está se candidatando. No caso do currículo completo, é o currículo que tem todos os dados detalhados e a documentação. Então, apresenta-se um currículo para a empresa ou para uma instituição pública, mas já documentado, com a comprovação de que se fez uma graduação, diploma, né, se fez uma especialização, certificado, enfim, com a documentação que comprova aquilo que ele relatou no currículo e aí esse é o completo. A gente tem, pode entregar o currículo em vários tipos de estabelecimentos, tem os privados, né, no processo seletivo de concursos públicos e também para mestrados, especializações, né, como é que se faz em cada caso? No caso do privado, quando a empresa está fazendo o processo de seleção, o ideal seria justamente o currículo resumido, porque a empresa vai ler aquilo que interessa de fato. Então, se o candidato já foca, já coloca aquilo que ele quer que a empresa veja, é mais fácil, é mais rápido e ele tem maior chance de estar na pré-seleção, ou seja, para ser convidado aí para uma entrevista. No caso da instituição pública, normalmente é feito por meio de concursos. Então, por ser com concurso, o currículo é entregue após a primeira prova, né, então faz essas provas e aí uma vez selecionado ou pré-selecionado pela prova, ele vai encaminhar o currículo. Neste caso, o currículo tem que ser completo, porque normalmente as instituições públicas fazem avaliação de título e aí tem que ter a comprovação documental. Então, nesse caso, se envia o currículo completo. A outra situação que você questionou é no caso de cursos estrito-senso, né, mestrado, doutorado. É a mesma situação do concurso público, né, faz-se uma prova e aí avaliação curricular. Em algumas instituições, na verdade, existem características da instituição, o candidato vai ter que verificar, avaliar isso adequadamente. Muitas instituições pedem, inclusive, o currículo que é o LATS da CAPS, né, então, entra-se no site do CNPq, completa todo o formulário e ainda documenta. Então, isso depende de instituição para instituição, no caso do concurso para mestrado e doutorado. Ok. E no caso da leitura dos currículos, a gente tem a impressão, às vezes, que não sabe o que o selecionador vai ler, né? O que é, como é feita essa leitura dos currículos? O selecionador normalmente faz a avaliação por aquilo que é importante para o cargo que está sendo, para o qual está sendo avaliado o candidato. Então, ele vai realmente nos pontos, ele é uma pessoa treinada, né, e por isso já vai nos pontos que lhe interessa. Por isso, o resumido, o currículo resumido, é tão interessante, tão importante, né? Cabe ao candidato avaliar o que é que interessa para aquele cargo, né? Se você colocar um currículo resumido na mão do selecionador de uma empresa, ele vai ler o currículo todo. Se ele for um currículo completo, ele vai escolher o que vai ler, o risco dele deixar de ler algo que é importante é maior. Então, o selecionador lê? Lê. Ele tem que ler para fazer a pré-seleção, para diminuir o número de entrevistas, né? Tempo é custo para a empresa, então o selecionador acaba selecionando, escolhendo alguns currículos que lhe interessaram mais, que chamaram mais atenção para fazer a entrevista. E aí corre-se o risco de perder um bom candidato, porque o candidato não soube escrever, fazer o seu currículo adequadamente para aquele cargo, para aquela empresa. Ok, professora, muito obrigado por essas informações, que com certeza para você que está vendo aí, são muito importantes, né? O currículo é uma fase essencial no processo de seleção de uma empresa. E se você tem alguma dúvida sobre currículos, sobre qualquer outra coisa do mercado de trabalho, ou até sobre a profissão que nós apresentamos hoje, é só mandar um e-mail para nós, tv.onipar.br. A gente agradece a sua companhia e o programa Profissões fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho